Cansei Onde é que se anda? A vida leva e traz A paz que eu quero ter Tão longe de você Eu sei que vai ser duro Mas tenho que esquecer Ou joga fora no lixo Ou joga fora no lixo Joga fora no lixo Ou joga fora no lixo Ou joga fora no lixo Joga fora no lixo Vou Deitar tua solidez Dormir dizendo não Sonhar que estou te amando Rasgando o coração Enquanto o sol chegar Eu vou te procurar Te dar Te dar mais uma chance E se não acertar Ou joga fora no lixo 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 Joga fora no lixo Eu vou te dar mais Vou te dar mais Uma solidão Uma solidão Dormir dizendo não Dormir dizendo não Aperta Ou joga fora no lixo Ou joga fora no lixo 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 Joga fora do lixo Joga fora do lixo